Oi gente, sejam bem-vindos ao RayaJG No vídeo de hoje eu vim gravar um vídeo muito legal pra vocês Eu vou ensinar vocês a fazerem capas de introdução para o seu caderno Eu vou fazer de 4 matérias e eu posso fazer um hashtag 2 com outras matérias também Hoje eu vou ensinar vocês a fazer de matemática Português História História E Ciências Então vamos lá Bom gente, a primeira capa que eu vou ensinar é essa de matemática Vocês vão precisar ter Lápis de cor Uma caneta de ponta fina da sua preferência E uma caneta em gel também da sua preferência Eu peguei outro caderno gente, porque eu vou ter que copiar né Dali Então vamos começar A primeira coisa que você vai fazer É Fazer esse círculo Não é círculo né gente, é tipo uma nuvem Então você vai ter que fazer isso pelo caderno Em uma parte do caderno Bom gente, ficou meio torto mas enfim Agora vocês vão pegar um lápis de cor da cor que você preferir Eu escolhi esse daqui E vocês vão escrever o nome da matéria aqui Bom, eu estou ensinando vocês matemática Bom gente, depois de vocês escreverem o nome dentro do balão Vocês vão pegar a caneta dourada E contornar E pode contornar um pouquinho fora Porque nós vamos pintar Também não precisa ser tão fora Porque senão não fica muito né Depois que vocês contornarem tudo Vocês vão pegar novamente o lápis E pintar por dentro do contorno Tudinho Bom gente, depois de ter pintado tudo Vocês vão pegar novamente a caneta dourada Para fazer Essas estrelinhas aqui Olha gente Para dar mais um charme Bom gente, agora nós vamos usar os lápis de cor Diferentes cores Para a gente fazer os símbolos da matemática Que é o sinal de vezes O de dividir O de somar O de diminuir E nós vamos fazer um pouco de cada um Nessa parte aqui E nessa parte aqui de baixo Depois de ter feito isso Nós vamos precisar do lápis de cor dourado E do lápis de cor prata Para nós fazermos aquele quadrado Sabe gente? Que a gente aprende a fazer Como nós ainda somos pequenos Que é aquele quadrado Que a gente faz um quadrado É gente, é aquele quadrado Que a gente faz um quadrado Mas enfim A gente faz um quadrado assim Para quem não sabe fazer Eu vou ensinar E a gente pega E faz um outro quadrado Um pouco lá dentro dele E um pouco do lado de fora E a gente vai engatando as pontas Olha Depois E já está pronto o quadrado E nós vamos fazer esse quadrado Na cor dourada E na cor prata Bom gente Eu fiz dois quadrados Em cada parte Olha E agora Nós vamos utilizar O prata novamente E essa cor Gente Que é meio marrom Para escrever Cálculos e fórmulas Porque nós usamos muito isso Na matemática Então vamos lá É para você escrever Olha Assim bem espalhadão Cálculos Aí aqui Fórmulas E por assim vai Bom gente Por último agora Nós vamos usar a cor laranja Para nós fazermos Alguns sólidos geométricos Que eu já fiz esse quadrado Mas na verdade Agora é só um mais Só mais um que eu vou fazer Que é esse daqui Gente Olha Que eu não me lembro O nome Agora Mas eu só vou fazer um Em cada canto E vou fazer um aqui também Só para dar mais um charme E gente O resultado final Da nossa capa É essa Vocês gostaram? Bom gente A próxima capa É essa De português Muito linda E vocês vão precisar De Para isso Vocês vão precisar Novamente De lápis de cor Régua E uma blush pen Ai se fala assim gente Porque nós vamos utilizar O lettering Nessa Nesse título Desculpem gente O barulho Mas Eu não sei se vocês conseguiram Me ouvir Nós vamos utilizar A caneta de lettering Para fazer lettering Nesse título Gente Eu ainda estou aprendendo A fazer lettering Então ainda não sei Fazer muito bem Mas eu decidi Vim com isso Com essa ideia Porque eu sei que Muita gente Sabe fazer E gostaria De uma ideia Com lettering Então vamos lá Eu faço Então vamos lá Eu faço Meio estranho Gente Mas é isso Vamos lá Daqui a pouco eu volto Bom gente Meu lettering Ficou assim Mas é isso Vamos lá Agora vocês vão precisar Da régua E do lápis Roxo Porque nós vamos Pegar a régua Primeiro eu recomendo Vocês passarem De levinho Só uma marcaçãozinha E depois vocês Passem mais forte Nós vamos fazer Um quadrado Um retângulo Em volta disso aqui Tipo contornando A gente ficou assim Meio torto Mas é porque Eu estou fazendo rápido Para mostrar para vocês Mas na casa de vocês Vocês fazem com calma Bem retinho Que vai ficar muito lindo Como o meu primeiro Ficou Que eu fiz com calma Esse aqui É mais uma demonstração Agora nós vamos usar O lápis Prata Para fazer aquelas Estrelinhas Gente Porque Vocês vão ver Que eu gosto muito Dessas estrelinhas E olha Mas gente Dá um charme total Então nós vamos fazer Aqui e aqui Agora gente Nós vamos usar O lápis dourado Para nós fazermos Tipo textos Sabe Porque português Inclui texto Interpretação Várias coisas Aprender a escrever Mas várias coisas Então nós vamos fazer Tipo fones Com texto Sabe Eu acho que ficou bem legal Eu vou fazer dois aqui E dois na parte de baixo Agora gente Nós vamos usar O lápis rosa Neon E o lápis prata Novamente Para nós fazermos letras Sabe gente Porque português É muito letra Então vamos lá Aí eu vou fazer Várias letras Tipo A B C B Me confundi Gente Na verdade Não era para usar o prata Era para usar o roxo Então vamos continuar Com o roxo Né Bom gente Agora Nós vamos Bom gente Nós vamos usar Essa cor aqui Vamos lá Eu vou escrever Poema Né Porque eu acho que combina Com o português E eu vou escrever poema Pelo livro Livro né gente É Meio que um livro Pela capa Vou escrever alguns Bom gente Esse é o resultado final Da capa de português A próxima capa Gente É a de história Para fazer essa capa Vocês vão precisar De lápis de cor Novamente E de caneta Bom gente A primeira coisa Que vocês vão fazer É escrever História Bem grande No meio da capa Depois que vocês escreverem Vocês vão Em algumas letras Fazer um Eu não sei como vocês se chamam Mas Pintar um pouco Delas Uma partezinha Delas Assim Vocês fazem Isso daqui E pintam Essa letra Bom gente Fica assim Agora nós vamos Precisar É Do lápis Do Prata Para escrever Década Nós vamos escrever Década É Várias Bom gente Agora nós vamos Pegar o lápis Laranja Gente Estou cismando Com o lápis Dourado E Escrever Século Agora Agora gente Com o lápis Dourado E prata Eu vou Fazer Números romanos Tipo X X XX Século XX Entendeu É X X Século XIX E assim por diante Utilizando O lápis Rosa Gente Neon Eu vou escrever Nono ano Porque é o ano Que eu vou E vocês podem escrever O ano que vocês irão Né gente Então assim Gente Ficou Olha A capa De história A próxima E última capa É essa aqui De ciência Gente Muito linda Que eu acho que Foi a que ficou Mais bonita Para essa Nós iremos utilizar Um marca texto Verde Que eu acho Super a ver Com ciências Vamos utilizar Esses três tipos De lápis de cor E uma caneta preta De preferência Em gel Bom gente Agora nós vamos Fazer tipo Um lettering Com marca texto Lembrando Eu não sei fazer Lettering Com marca texto Então Desculpem o barulho Se vocês estão Ouvindo Tá Eu vou terminar De fazer aqui E volto Bom gente Ficou assim Não ficou tão bom Quanto o primeiro Que eu fiz Mas Tudo bem Agora nós iremos Usar A caneta Preta Em gel Para contornar Em volta Eu vou abrir Aqui ela Vamos lá Nós vamos ter que Contornar Aqui Bom gente Bom gente Agora usando Lápis Verde Eu irei fazer Plantas Olha Plantas Assim Gente Plantas Bem simples Olha E pintar Por dentro Delas Plantas Bem simples Assim Aqui Em cima Algumas E aqui Embaixo Também Bom gente Com o lápis Vermelho Eu vou tentar Fazer células Mitocôndrias Por todo O caderno Bom gente Ficou assim Me corrigindo São organelas Não células E Agora eu vou fazer Bolinhas Com esse lápis Aqui A roxo Agora gente Utilizando novamente A caneta Preta Eu vou escrever Vida Vida Porque Ciências é muito Vida E células Bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de dar seu like Se inscrever no canal Aqui embaixo E ativar o sininho Na notificação E não se esqueçam De assistir os meus outros Vídeos que eu vou deixar Aqui nos cards Tá Beijinhos E até a próxima Tchau